Aaaaaaaaaaaaaah! Me solta! Abre-me a porta e me derrindo muito bom Te daré, meu amor, meu coração Não posso negar que me derrindo muito bom Te daré, meu amor, meu coração Os olhos me alunem muito, muito mais que sou Te daré, meu amor, meu coração Te daré, meu amor, meu amor, meu coração Menos, se acabou o recreo Tu, 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 extra Aqui te entrego mi historia Amém.